Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje vocês vão ver a Pietra brincando com seu papai Biel, um momento muito fofo pessoal. Vocês vão ver também a Thaís mostrando as roupinhas lindas que a Pietra ganhou muitas roupas mesmo. Mas antes de conferir o vídeo, se inscreva aqui no canal, deixe seu like e comente o que achou. Agora vamos conferir o vídeo. Está comendo. Aqui, olha. Vê-se aqui. Vê prosa. Ai, Gabriel é muito prosa, não dá cara, olha aqui. Para aí. Deixa eu ver. Ah, deixa eu ver amor. Ela está falando que tem acarajé em São Paulo, eu duvido. Acarajé da Paty. E tem um ponte do Londês também. Não tem foto da acarajé. Tem sim. Ih, mozão. Nossa. Vem ver amanhã. Mas eu, e se eu tivesse dinheiro? A menina está acabando, como visitar a filha. Agora. Ô, piga. Ih, que xininha nem tem roupa agora. Ó, Pietra. Gente, ela olhando engraçado as peças saindo da sacola, ó. Ei, ei, ei. Mais um, mais um. Você vê? Olha que lindo esse, gente. Ó. Vem mais. Lindo, mãe. Tá mais de longe que dá muito, hein? Deixa eu ver aqui. Ai, conjunto. Ai, que fofo. Ai, gente, eu amo essas cores. Esses estão no neném. Dá um ar de tranquilidade. Não pensa entrar uma borboleta aqui dentro de casa. Deixa eu ver esse. Rapaz, tem a roupa, viu? Isso aí é meu, né? Ô, Glória. Graças a Deus, um pra mim. Eita, ganhei um, hein? Ai, é conjunto. Mãe e filha. Olha. Ó, que lindo, véi. Mãe, bolha já, mãe. Ai, é mãe e filha. Ó, que lindo. Lilu, Lilu. Lilu. Tá com seu pai, Lilu? Você prefere ser Lilu, Loli, Loli ou Lelulelo? Mãe, cheguei a pele, cheguei, mãe. Bagunchela. Chegou, pia, travagunceira. Vou descer na madeira, 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 madeira. Buzo, batidão, tô massa. Ela também é do gueto.